Interessante também trabalhar com metas, né? Mas aí vai depender da sua cultura, a cultura aí do seu empreendimento, seus princípios, né? Porque trabalhar com metas e resultados também traz maior motivação para o colaborador, né? Dependendo da meta lá que você predispor para ele lá, fazendo um mês, né? Então tem algo ali em troca, né? Uma contrapartida, né? Então, por exemplo, a meta é fazer tantos canteiros por semana, por mês. Então se a pessoa bater essa meta, ela vai ter um X a mais. Enfim, botar a meta para a pessoa e se a pessoa atingir, mas que seja uma meta alcançável também, né? Então as pessoas falam assim, ah, faz mil canteiros em um dia. Não tem como, não tem como a pessoa fazer mil canteiros em um dia. É humanamente impossível. É humanamente impossível. Então assim, metas que são alcançáveis, por exemplo, a porcentagem sobre produção. Então, tantos por cento vai para a equipe de produção sobre esse talhão aqui se alcançar essa meta, tá? Então, toda a equipe, e é importante a gente trabalhar com metas pessoais e metas da equipe, tá? E metas da equipe, porque aí traz esse sentido. Um auxiliar o outro. Exatamente, traz essa questão da equipe. Da importância. Da importância de todos. Então, se eu já terminei a minha parte, tá? Eu não vou ajudar o outro. Já vou ganhar aqui o meu bônus, pronto. Tá? Então tá aqui, tá ok. E não é esse o pensamento que a gente quer, né? Porque a natureza trabalha em conjunto. Então, um tá sempre ajudando o outro. Então, é isso que a gente também quer para a nossa equipe. Um sempre ajudando o outro. Um sempre ajudando o outro.